E aí pessoal, a Xiaomi apresentou hoje, oficialmente, a versão mais recente da sua interface, a MIUI 11, baseada no Android 10 já, né? Com novo design, novos recursos e aplicativos, vamos saber então quais as novidades, a partir de quando a MIUI 11 estará disponível e quais aparelhos vão receber a atualização. Será que o seu Xiaomi tá na lista? Ah, eu não sei. Se for novo por aqui, inscreva-se, deixe o joinha que me ajuda demais e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também tem um Xiaomi, assim como muita gente aqui do canal. E galera, quem tiver afim de importar um smartphone da Xiaomi direto da China, que sai muito mais barato, aproveite esse momento que a Banggood tá parcelando tudo sem juros no cartão. Sem juros, hein? Eu vou deixar o link do Bang Promo aqui na descrição do vídeo pra vocês, que é onde tem todos os lançamentos da Xiaomi já com desconto, beleza? É o primeiro link aqui da descrição. Começando então pelas novidades da MIUI 11, ó. A nova fonte padrão agora será a Milan Pro, com um aspecto mais moderno, né? Dá pra alterar o tamanho, a espessura dos caracteres. O modo Always On, aquele gráfico, né? Que aparece quando a tela tá desligada. Na MIUI 10 é bem limitado, com poucas opções de escolha aí, mas agora foi atualizado então com novos gráficos e relógios. Também será possível deixar anotações na tela. Esse modo Always On, galera, só tá disponível em dispositivos com tela AMOLED, beleza? Mi 8, Mi 9, 9T, Mi A3, entre outros aparelhos aí. Redmi Note 7, não. Novos sons foram adicionados também pra usar como toque e alarme. Eles foram criados pela própria Xiaomi, né? São sons naturais, de mar, fogo, floresta. Novos aplicativos foram adicionados. O Mi Work, que nos permite criar textos, apresentações, compartilhar arquivos, transferência de documentos grandes. O Mi Go, que é um assistente de viagem pra compra de passagens aéreas, por exemplo. E o modo Super Economia, a Xiaomi informou que mesmo se a bateria estiver com 5%, é pro celular aguentar um dia todo em stand-by. Vamos ver, né? E tem o Family Guard também, que permite rastrear a localização de membros da família. Deve ser bem legal isso, né? Pra acompanhar a atualização do Android 10, galera, o modo escuro muda a cor de todos os aplicativos com um preto verdadeiro. E não meio cinza, como o Google utiliza. Legal também que a partir de agora, todos os temas da Xiaomi serão gratuitos. Uma boa isso também. Essa é a versão mais rápida da MIUI a ser liberada na história da Xiaomi, segundo a própria empresa. Vamos às datas, então, e os aparelhos que receberão a MIUI 11. A partir do dia 27, agora de setembro, será liberada a versão beta, mas a versão estável começará a ser liberada no meio de outubro. Confere aí, então, se o seu aparelho tá na lista, quando vai receber a atualização. O legal da Xiaomi, galera, é que ela não esquece dos aparelhos antigos, né? Celulares aí lançados há 2, 3 anos recebendo a MIUI 11, muito bom. O Pocophone F1 não tá na lista, mas será atualizado também, a Xiaomi só não informou a data certinha. Bom, essas são as novidades da MIUI 11, informada pela própria Xiaomi, no evento realizado hoje. Espero que tenham curtido, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o joinha. Valeu, galera, até a próxima! Tchau!